Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe E estamos aqui de volta No ar aqui galera, olha aqui Tô com a minha linda bazuca aqui Tá armado e preparado Aqui galera, olha o que a gente vai tá fazendo Nossa, o bichinho tá chorando aqui cara Cadê, cadê, tá gritando até Apesar que vai vir tempestade, areia Hora 10 cara, meu Deus O que a gente vai tá aprontando aqui hoje galera Hoje eu vou lá, tá tentando Dormar um golem aí, tá A galera já conseguiu pegar alguns golems Eu fiquei esses dias aí Sem entrar porque eu tava machucado, tá galera Tomei alguns pontos na cabeça Eita, tem um bichinho aqui dentro Vamos bater na bazucada Vamos dar um tiro na bazuca Na cabeça dele Meu Deus, cara Então vamos lá galera Vamos lá procurar algum golem aqui Vamos ver um golem que vai ficar mais fácil Pra gente Pra gente Bugar ele Tá É bem fácil bugar o golem Não é muito difícil Tá galera Eu buguei alguns golems aqui já O negócio é estirar na cabeça dele Vamos ver se a gente acha um Por aqui por cima É a coisa mais fácil De achar um aqui por cima Tem aqui o camarada ali Mas ali já fica meio tenso Olha, tem aquele camaradinho ali Cara Tem aqui camaradinho ali Mas ali Deixa eu ver que leve que esse camarada é 16 Vamos ver se ele consegue vir aqui Eu acho que aqui ele não consegue vir Olha ali Foi como eu pensei Aqui ele não consegue vir Vai só cair Ele já fica meio Já fica meio Meio que tenso A gente derrubar ele Sem contar Cadê ele Vai ele virou outro Nossa Virou pedra de novo O bicho burro Fica aí Fica aí Cadê ele Cadê ele Nossa Ele caiu lá embaixo Não Caiu em cima Aqui 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 Daqui vai ser de boa Isso aqui vai ser de boa A gente vai Dominar ele Facinho Olha lá O cara burro Tá transformando em pedra Porque eu vou te dominar Vou te dar um lar Comida Roupa Lavada Tudo Fica aqui Fica aqui A gente vai derrubar o danado A gente vai derrubar o cara Opa Tá pedra voando Pra cima Eita Lasqueiro Aí já fica bem tenso Né velho Já fica bem tenso Pra mim Te derrubar Né cara Quando ele A gente acerta A cabeça dele Galera Dá pra gente ver Porque Ele Passa a mão na cabeça Sabe Porque ele já ficou Mais tenso Já ficou tenso De gente bugar Ele Não quero domar Esse aqui mesmo Tá mais complicado Eu quero é esse mesmo Vem aqui Vem 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 Coisa linda Vem Aqui Daria de boa O negócio Se eu cair O negócio Ele vai me derrubar Aqui Ele me acerta Ele dá uma rodada Velho Muito intensa Vamos caçar Vamos procurar Outra Vem a gente Um outro Teco Olha aqui Tem um aqui Tem um aqui Só que tem uma Águia Junto com ele Na procura De um gole Perfeito Vamos ver aqui Eu acho que Daqui Seria o canal Eu acho que Aqui não sobe Eu ia ter Pensado de raiz Não tem que tomar cuidado Acho que Aqui ele não sobe Eu acho que Aqui é de boa Ô doidão Olha Não acertei a cabeça Deu Cara Aqui Aqui não Aqui vai ser O canal A gente derrubar Ele Galera Acertando a cabecinha Olha lá Tá vendo Ele passa a mãozinha Já vim preparado Com um monte Olha esse aqui Só ir trocando Aqui agora Nossa Eu me acertei Cara Como eu sou burro Cara Como eu sou burro Velho Eu me acertei Que burro Velho Cara Burro Cara Acertei Bem Na quina Velho Ó Vai morrer Burro Acertou Come uma frutinha Aqui Pra recuperar Energias Tem uma Eita Lasqueiro O bicho Tá aqui Cara Tá nervoso Vamos hein Velho Ué Não acertei Velho Que tenso Calma Que a gente Vai derrubar Ele Bem que Sozinho Dá pra domar Ele Sozinho Dá pra domar Ele Nossa Velho Como ele Tá Negoçando Assim Velho Calma Querido Você vai ser Derrubado Por mim Não Pinhemos Pânico Não Pinhemos Pânico Olha Olha Isso Fica quietinho Quietinho Calma Não anda Calma Meu querido Calma Meu querido Calma Joga Sua pedrinha Isso Desestressa Nossa Peguei a cabeça Deu no ar Meu Deus Deu um tiro No ar Ele pulou Você viu o pulo Que top Calma Meu querido Nossa Como é que Eu errei Velho Vai Taca Sua pedra Calma Meu jovem Meu querido D'Artagnan Calma Meu querido Diego Você vai ser Um cara Muito parudo A gente vai matar O bicho da morte Cara Galera A gente tomando o golem Vai ser muito mais fácil A gente matar O bicho da morte Lá O negócio é Tenso É achar ele Que a gente tem que rodar Nossa Peguei Ele baixou a cabeça Bem na hora O burro Baixou a cabeça Bem na hora Isso Calma Ixi Ixi Ó Ó Ó Calma Meu jovem Calma Que isso aí Calma Meu querido Opa Não vai Nossa Tô querendo Tá querendo Nossa Cara Tá O bicho Tá furioso demais É isso cara Você viu isso cara Calma meu querido Boa Boa Garoto A gente tava com 19 balas Sem contar que eu errei algumas Tô errando bastante Né velho Vamos ver quantas aqui Acertei Boa Vamos derrubar ele Leve 16 Eu acho que vai ser bem Bem rápido O gole demora muito galera Num oficial aí cara Dependendo num gole é 24 horas 48 horas Dependendo do level cara Vou esperar ele Nossa Quebrou um aqui já cara Quebrou um aqui já hein velho Opa Caiu Caiu Boa moleque Caiu cara Boa Velho Caiu Caiu O que que eu vou tá fazendo cara Eu vou correr atrás do sufur galera A gente dá o sufur pra ele Eu acho que É Que doma mais rápido Que bom que a gente já caiu aqui Debaixo da caverna Debaixo da caverna Essa foi boa Isso é muito boa cara Caiu em cima Da caverna Cadê As pedrinhas do sufur Tá aqui Aqui ó Pedrinhas do sufur 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 Beleza Vamos lá dar o sufur pra ele Aqui agora Tranquilo Bora 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 Cadê Cadê Coisa linda Que coisa linda Esse bichinho Nossa Aqui cara Vou dar um paranil Hardcore Vou dar um sufur Pra ele Come um sufur Aí meu lindo Come um sufur Aroda Pode ficar Tranquilo Ixi Eu tava quase tomando Já Ele comeu Aqui Você viu Comeu um sufur Já foi na metade Já Que sufur Galera É Pra domar É domar mais fácil Manda mais rápido Tá E Mantém mais A efetividade Dele Quando ele caiu Eu não olhei A efetividade Dele Como é que ficou Cara Doidinha Só tem que ter uma carne Deixa eu comer uma carninha podra Aqui Vê se é o melhor Não é Uma carne crua Não faça isso Não coma carne crua Galera Sempre cozinha ela É mais saboroso Então Aqui Eu gastei 20 balas Mas Como eu errei Umas 10 Pra mais Então Vamos colocar Uma de 10 Foi de 10 É pra colocar Que foi 10 Opa Domamos aqui O Rocket Elemental O golem Aí galera Boa Olha que coisa linda Eita Lasqueira Level 4 Como isso Level 4 Nossa Mas o que que tem aqui De vida 3 mil De vida Level 4 Cachoeira Caramba Velho Não tinha olhado O level Desse aqui Não Quero um level Mais forte Vamos dar um level Mais forte Tá valendo a intenção Vem 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 Boa Velho Boa Cara Vem 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 Coisa linda Do pai Rapaz Agora a gente vai ver Lá Como é o negócio Da cela dele Tá galera Que que é isso Aqui Cara Que fuso Do esse aqui Por que que eu caí Da águia Que buco Vem Velho Vem 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 Esse aqui vai ser O xodó Do papai Cara Depois eu vou dar um Ver o que ele Que que pega Será que ele Farma Cara Eu acho que ele Farma Velho Agora vamos ver Aqui Vamos ver se eu tenho Liberado Velho Hãm Rocket Golem Não Farma Smith Vamos lá ver O que que a gente Precisa Pra gente fazer A cela dele Galera Cara Não é muito Difícil Não é muito Difícil É bem fácil O negócio é achar o lugar certo Pra você O que que é isso aqui Cara Velho Top Sabe Blu Plints Blu Plints Vem O que que a gente Precisa Nossa Fazendo só de fibra O negócio é você achar Galera Um lugar pra Mais fácil Pra você Bugar ele Cara Ó Não é Ó 270 Raid 250 Fibra 35 De Metal Eu acho Que eu Vou fazer Logo é Mais uma Cara Que a gente Tem Eu vi ali Que tem mais um Gole Ali Que tá Sem Deixa eu Ver se eu Acho Aqui Cadê Não tem Couro Velho Não tem Couro Bicho Tensa Não tem Mais Couro Vai Dá Pra gente Fazer Só Uma Tá Faltando Só Couro Ali Agora Será Que Tem Couro Tem Couro Dá Pra gente Fazer Mais Outro Eu já Faço Logo Duas Ih Não Deu Ainda Faltou Muito Pouco Mas Esse Aqui É Fácil Eu tinha Espanhol Aqui Não Sabia Cara Depois Eu Estarei Vocês Como Estala Isso Aqui Também Meu Deus Céu Por que Eu Peguei Couro Vou Montar Em cima Do O couro Burro Cara Acho Consertar Minha roupa Minha roupa Só foi Um tiro Cara Ela Foi Por Espaço Com Um tiro Foi Para o espaço Com um tiro Daqui 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 Isso Deixa eu colocar Aqui Minha roupa Toda Personalizada Toda Toda Nos Tanks Cabulosa E olha Que a gente Usou Um negócio Que eu Fiquei Trocando Cara Vamos Colocar Ali Assim Acho Que a gente Iia gastar Umas Duas Rockets 2 Não 3 Rockets Para pegar Um level Cadê Cadê Tem Os caras Level 111 Rock Hey Hard Bemote E foi Assim Retorno Boss Aqui Ah Pera Quer ver Charm Retorno Off Boss Que que é Isso Que coisa Linda Boa Já montamos Aqui Olha Isso Joga Pedra Eita Pesado Eita Ele Farma Para Caramba Aqui Cara Olha Isso Olha Isso Aqui Meu Deus Do Ceu Olha Isso Cara Nossa Farma Muito Muito Mesmo Nossa Dá para A gente Upar Aqui Vou Deixar para Upar No Próximo Vídeo Então É Isso Galera Vai 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 Não Esquece De Deixar Aquele Super Like Seus Comentários Quem Não É Inscreve Se Inscreva No Canal Galera Deixe Bastante Like Vou Procura Um Cento E Tanto Imagina Eu vou Fazer Um Exército De Golem Cara Vamos Fazer Um Exército De Golem Então É Isso Vai Ficando Por Aqui Não Esqueça Do Like E Nos Comentários Muito Obrigado A Todos Vocês Falou E Até E E E E E E E Tchau, tchau. Tchau.